E olha, a gente já começa também falando que foi durante o século XIX que os brechós começaram a se assemelhar mais ao que conhecemos hoje. Com o surgimento da classe média e a popularização da moda pronta, as pessoas começaram a se desfazer das suas roupas com mais frequência, levando ao surgimento dos brechós. No desfile de hoje, estamos recebendo a empresária para falar do brechó chique. Boa tarde, Brenda. Seja bem-vinda ao Pode Entrar com o nosso Desfile da Semana. Já está aqui conosco, bem-vinda ao Pode Entrar, maravilhosa, com essa ideia que toda mulher ama, que é um brechó e um brechó chique, melhor ainda, né? Verdade. Conta pra gente como foi que tudo começou na sua vida. Bom, começamos eu e minha irmã, claro, minha mãe também, sempre nos apoiando, com a ideia de vender nossas próprias roupas dentro da nossa própria casa. Tudo começou no nosso quarto. Então, vamos lá. Tinha muitas roupas, ele gostava, né? Muitas roupas. Lá em casa somos três meninas, meu pai é o bendito entre as mulheres. Então, a gente resolveu vender nossas próprias roupas lá em casa. Nós sempre amamos moda, amamos nos vestir bem, amamos trocar nossas roupas com as amigas, com as primas. Então, a gente sempre gostou e sempre teve essa troca, né? E isso é sustentabilidade, isso é fazer a moda circular. Então, de repente, a gente teve essa ideia de fazer um Instagram, uma rede social. Pra quem não sabe, o Instagram, ó, fala aí pra todo mundo. Ah, o Instagram é o arroba Corre Cabideiro. Corre porque tem que ser rápido. Tem que ser aqui, acaba rápido. Porque acaba muito rápido, inclusive já pode ativar as notificações. E cabideiro porque todo mundo tem um cabideiro em casa. Olha elas aqui, as três maravilhosas, olha. Aqui a sua irmã, que é a... A Luma Vieira. E aí a minha mãe, Ana Maria. Três irmãs, praticamente, né? A mãe maravilhosa, super jovem, parabéns. E aqui tem o horário de atendimento. Fica na casa da minha mãe, lá no Santa Isabel. Tem todos os horários de atendimento no próprio Instagram. Começou pequenininho, no cômodo da casa. E agora já tem um espaço de uma loja mesmo, com provador, com toda a estrutura física pensada para o melhor atendimento do cliente. A gente só recebe peças originais, sem nenhum defeito. Exatamente, deixando claro para o fornecedor, né? Que as peças são realmente de alta qualidade. A gente procura sempre manter um padrão alto de qualidade para que aquele conceito de que brechó, brechó é coisa antiga, brechó não existe. Eu aposto que esse macaco ainda tem. Tem, não. Eu já ia querer. Esse aí vendeu na hora que a gente postou. Olha essa bolsa que linda. Entendi. Maravilhosa. Tem tudo aqui, ó. O valor, tudo. São peças originais, né? Como você falou, em perfeito estado. De conservação mesmo. Olha esse tênis, que lindo. Do vídeo que também ainda tem, ó. Todo. Esse aqui, deixa eu ver. Ah, esse aí ainda tem. Tem, né? Tamanho 35. E ele é novo. É uma peça nova na etiqueta. Na etiqueta, que tudo. Na nossa linha premium. Para a gente começar, nós temos aqui a nossa modelo da The Wasmodels, que é a Bruna Santos, que está com vestida em broderia. É um conjunto, né? É um vestido. É um vestido. Olha. Um vestido de broderia. É um vestido em broderia. É uma peça coringa, né? É uma peça que tem aí uma boa saída para várias ocasiões, né? Lindo. E ele fica também maravilhoso com uma rasteirinha, para quem acha que não dá para usar, para ficar arrumada com rasteirinha. E com um saltinho em bloco, que também fica arrumado e também fica confortável. A Bruna está com a bolsa e a sudália, que também é aí do brechó, né? É. A gente tem essa bolsa Louis Vuitton, que é clássica, né? Com a padronagem clássica da marca e fica arrumado com tudo. A gente gosta desse estilo off-white porque nunca sai da moda. É uma peça atemporal e é um broderia de algodão. Está tendo nesse momento muitas eucaristias vindo aí, opções de batismo, né? E aí a gente tem como opção para você estar já se produzindo e colocando o salto que você desejar, que vai culminar com tudo. Já a modelo Cida Silva vai entrar agora com a gente aqui. A Cida Silva vem com uma opção clássica para aquela mulher elegante, né? E também o calçado super diferenciado. Vamos conferir e falar dessa peça aqui tudo. Eu adoro o P&B no botão. Ah, eu amo também. E eu acho que fica clássico, fica social. Essa peça é uma peça atemporal também. A gente adora apostar nesse looks atemporais. E esse mocassim é um mocassim preto de uma marca super reconhecida também. Ele é super confortável e dá para sair para um ambiente mais badaladozinho, mas também dá para usar para trabalhar. A gente gosta dessa proposta, de uma proposta democrática que dá para tudo. Dá para você usar em várias ocasiões. E o mocassim, ele está assim com tudo. É uma peça que veio e ficou realmente, né? Em todas as composições, seja uma calça, um shortinho, um vestido, um macaquinho. E essa opção aí ficou super bem. E o ponto de cor também é legal, né? O ponto de cor, exato. O ponto de cor no acessório. Você está vendo, inclusive, a bolsa, no caso, que é uma mini bolsa, né? É uma Michael, é? É uma Michael. Ah, é tudo de bom. Uma Michael verde, né? O verde também veio com tudo. Linda. Arrasou. E agora a gente vai convidar a Rayane Madeiro, lindíssima também, que vem trazer esse vestido. Eu acho ele incrível. Eu adoro essa mistura do color block, do rosa com vermelho. Eliette está me assistindo nesse momento. Eliette, é a sua cara esse vestido. Na verdade, é a nossa cara, né? Porque uma vez eu usei uma peça nesse estilo, produzida por ela. Eu amei. Ah, dá pra ficar arrasada. Olha aí, que show. Esse vestido, ele tem uma história bacana. A gente tem uma blogueira, a Júlia Botelho. Ela fornece as suas peças na loja. Esse vestido já foi usado por ela e já foi usado pela mãe dela, Luciane Botelho. Legal. E ele é belíssimo mesmo. Caimento. Olha que caimento incrível. Ela girou e tem uma fluidez, tem um caimento lindo. Lindo? Vai bem de dia e vai bem à noite. A gente colocou essa bolsa, que é uma bolsa toda na pedraria, né? É uma clutch linda. E aí ele faz toda a diferença. Incrível. E pra quem tá tendo nesse momento muita formatura, é uma ótima opção também você comprar esse look do brechó. E a gente tá vendo o escarpão que ela tá usando, é tipo o meu, né? Eu acho lindo. O meu é um Santa Lola. Esse aí é todo no couro também, com uma franja. Levanta um pouquinho da sua... Olha a tirinha. Pode levantar mais. Do salto. Gente, perfeito. E as franjas, né? As franjas. As franjas também vieram com tudo. E as bolinhas. Achei, assim, perfeito. Gente, corre cabideiro. Não decepciona. Não decepciona. É maravilhoso. Mulher que tamanho esse sapato. 38. Que pena, não é o meu número. Mas tem do seu número também, com certeza. Agora me fala dessa tua peça também, que você tá usando aí. Vai tá em breve lá ou já está? Não. Esse meu look também eu trouxe especialmente pra cá, Mônica. Olha que show. Levanta pra gente comentar sobre ele, porque é um cropped, que às vezes as pessoas falam assim, ah, eu não sou fã de cropped. Gente, cropped eu acho super chique. Eu amo. E se a pessoa tá podendo usar, botar pra jogo mesmo, pode colocar aí, olha, ela colocou uma calça com a cintura mais alta. E que calça é essa, diferenciada? Calça, pode falar a marca, né? Calça Farm. Eu adoro as peças da Farm. Eu também. Porque vestem bem. Esse aqui é um jeans que tem esse detalhe todo de miçangas, né? Então ele traz esse caimento também de franjas. Ó, franjas veio com tudo. Eu gosto dessa pegada, dessa lavagem azul, que é um azul liso. Tradicional. Eu adoro. E também é um jeans sem elastano, que eu também pessoalmente adoro. Não fica pegando na perna. Não fica pegando, não fica aquela coisa mais amarrada. É ao mesmo tempo bem confortável. E o cropped, como você falou, ele fica arrumado. Por quê? Porque é um popeline, né? É algodão. É uma afaiataria, né? Então fica arrumado. É uma camisa, mas ao mesmo tempo o cropped fica descojado. Gente, você vai lá que a Avenida te dá a consultoria, né? Um arraso. Tá todo mundo convidado, gente. E agora a Bruna vem trazendo pra gente aí a típica mulher piauiense na correria, ajeitando aí, botando o celular dela dentro da bolsa. Olha aí que tudo. Deixou o menino na escola e vai não sei pra onde. Tem uma reunião. E tem que tá linda o tempo todo. Esse é o look, né? É pronta pra trabalhar, pronta pra um jantar, pronta pra um almoço. Menina, me fala. O cinza veio pra ficar assim como os marrons, né? É verdade. A gente gosta muito desses tons claros. E os tons claros, como o cinza, como os tons pastéis, eles vem e ficam. Não sai mais. Esse look, por exemplo, a gente trouxe a proposta da camisa branca. Porque a camisa branca, ela é coringa. Ela vai bem com tudo. Ela vai bem com o marrom, que foi o que você acabou de comentar. E vai bem também com esses tons pastéis ou nudes. E eu adoro essa panta. É uma panta, né? É uma panta. E ela não é quente, né? E é clochar a cintura. Levanta e tira a bolsa um pouquinho de lado. Pra gente mostrar essa panta, como ela é chiquérrima. Você jura que é uma saia, mas é uma panta, né? E tá perfeita. E a bolsa também maravilhosa. É uma bolsa no tamanho ideal, que tá pra usar de dia e de noite. E de noite. Só tirar a alça, se quiser, né? Pode. E fica tudo ok. A alça é removível, dupla. Olha só. E nas marcas importadas que a gente também gosta. Porque preza por isso, a qualidade, né? Uma maravilha. E agora a gente vem com a Cida trazendo uma calça. É a jogger, é? É uma jogger. É uma jogger. De novo com o mocassi, com as franjas. Que a gente já adora. Não, gente. Ah, é um bar ou é uma blusa? É uma blusa. Achei linda essa blusa. Foca nessa blusa, gente. Essa é aquela blusa que você tem que ter no seu guarda-roupa pra aquele momento mais ousado, né? É, pra aquele jantar, depende da composição, né? Olha que lindo. Pode colocar com salto, se quiser. Pode, de novo, investir no mocassim. O mocassim, como a gente falou, é coringa. Dá pra usar em diversos estilos, em diversas ocasiões. Essa bolsa, ela é uma bolsa de couro da NK. Uma bolsa bem bacana, bem bonita. E em franja, tipo como se fosse um couro franjado, né? Exatamente, tipo um plissadozinho, não é isso? Amei. E esse detalhe dourado também faz toda a diferença. É um metal, né? Então, assim, a qualidade da marca não deixa a desejar, vai durar muito tempo. E é um tom sobre tom, todo azul, que também não vai nunca sair da moda, né? São duas peças que você pode estar trocando e colocando com outras composições. A blusa pode ir pra balada tranquilamente com uma saia em couro fake, né? Algo do tipo. E assim vai indo. Eu adorei. Eu acho que você tem muita versatilidade por lá, né? E aí a gente, pra fechar, vem trazendo a Rayane com um look lacrador, que é aquele cropped, né? É já mais sexy sem ser vulgar, com a manga bufante. Eu acho lindo também, né? Mas se quiser jogar aí por cima um blazer, um casaqueto, pode colocar. Pode, esse tá bem ousado, né? E essa calça é em linho? É uma calça em linho, cintura alta. Como a gente já colocou uma proposta de um cropped mais ousado, então a gente preferiu deixar um pouquinho mais fluido na peça de baixo. Então a gente preferiu essa calça mais fluida, mais folgadinha, não é isso? A bolsa sempre com muita personalidade, é uma peça nova do Cabideiro Premium. E a blusa, esse cropped, como você bem mencionou, né? Vem com muita personalidade. Já tem esse linho, esse verde músculo, né? Puxado pro músculo. O verde, como eu disse, está sempre em alta. E com esse detalhe romântico no ombro, né? Nas mangas, eu acho lindo, adorei. Tudo perfeito. Usaria super. E a plataforma que eu adoro, porque ela traz muito conforto e leveza, né? Dá pra passar a noite inteira de balada, né? Não, a noite inteira, achei tudo de bom. É uma peça do Cabideiro Premium também, a sandália, plataforma, nunca foi usada. No brechó a gente tem várias peças da linha Premium, que são peças novas na etiqueta. Então, no Corre Cabideiro, a gente consegue ter acesso a peças novas, que nunca foram usadas, mas com um precinho acessível de prechó. A bolsa também é nova na etiqueta. Tô chocada. Vale a pena visitar a loja. Vai, gente. Eu tô aqui acessando já os detalhes. Segue o Instagram, vamos deixar disponível pra vocês também essa entrevista. Quero te agradecer, desejar sucesso cada vez mais e mais. Foi ótimo estar com vocês. Vem, meninas, pra gente encerrar aqui o desfile todas juntas e fazer a nossa fotinha. E agora, agradecer. Volta em breve, trazendo uma coleção aí pro Dia das Mães, né? Muita coisa bacana. No caso, o branco.